E todo ser que vive e louva o nome do Senhor E toda criatura se derrame ao Deus bem Ao som da sua voz e o universo se desfame E não há outro nome e comparado ao grande eu sou E mesmo sendo bom com tudo que há em mim Confessarei E céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno E todo joelho dobrará a ouvir teu nome E teu santo nome E todo ser confessará Louvado seja teu nome E teu santo nome E todo joelho dobrará a ouvir teu nome Teu santo nome E todo ser confessará Louvado seja teu nome Teu santo nome E mesmo sendo bom com tudo que há em mim Confessarei E céus e terra passarão E céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno E todo joelho dobrará a ouvir teu nome E todo joelho dobrará a ouvir teu nome Teu santo 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 nome